Silêncio, silêncio, verão-te, Deus. Amém. Amém. Próxima melodia que nós iremos cantar, Bendita Segurança. Quantos de nós não queremos ter essa segurança em Cristo Jesus? Que nós possamos cantar esse hino, então, com todo o nosso entusiasmo, com todo o nosso louvor. Hino de número 249 do nosso Inário. Que segurança eu sou de Jesus. Tenta, dois, quatro, zero. Desculpa, escrevi o número errado. Minha falta. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto, pensou a luz. Sem viver o sol de meu Deus. Vem e me leva, glória dos céus. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Rende-me sempre, honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Rende-me sempre, honra e louvor. Sendo submisso, sempre ao Senhor. Sinto os eleitos, poros valer. Anjos descendo, trazendo ao Senhor. Recos da graça, pensãos no amor. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Rende-me sempre, honra e louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Rende-me sempre, honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor. E regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Rende-me sempre, honra e louvor. É muito bom louvarmos ao nosso Deus, porque Deus está aqui em nosso meio. Para honra e glória, convido a congregação que se põe de pé para cantarmos o hino Não Tardará. Rende-me sempre, honra e louvor. Cristo irá voltar, não tardará, vamos para lá, tardará. Não tardará, Cristo irá voltar, não tardará, vamos para lá, bem forte agora, vamos nos preparar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, não tardará, vamos para lá. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a vocês, lá no céu, conversar com Jesus. Amém. 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 Em 81, me formei advogada, me casei e ingressei no poder judiciário como funcionária e logo como secretária no escalão superior. Estive casada com meu marido por 12 anos. Foram anos muito felizes. Não tivemos filhos e, num determinado momento, ele sofreu um acidente vascular cerebral. E foi terrível porque, de um dia para o outro, ele faleceu e eu fiquei sozinha. No meio da dor que senti, recorri à igreja da minha infância, onde o líder religioso não me ajudou. Eu não me senti bem. Me comuniquei com um amigo de infância adventista e ele me orientou que procurasse uma igreja adventista. A partir desse momento, comecei a estudar a Bíblia. Estudei muitas coisas, o estado dos mortos, entre outros, e entendi que Deus tinha um plano para a minha vida. Entre todos os temas que estudamos na Bíblia, houve dois que me chamaram muita atenção. Um sobre o sábado e o outro sobre o dízimo. O sábado porque, geralmente, eu dedicava ao shopping, ao cabeleireiro, ao salão, a fazer todas as coisas que não fazemos de segunda a sexta. E o outro tema foi o dízimo, que me complicava, pois significava que eu deveria devolver 10% de tudo que eu recebia. E eu achava que era muito. Intrigada com o tema do dízimo e do sábado, decidi ligar para o meu amigo, que me disse prove a Deus e faça isso por três meses. E então, por esses três meses, comecei a guardar o sábado e a devolver o dízimo. E um dia, a tesoureira da igreja me perguntou se o que estava no envelope era a quantidade correta. E eu disse que sim, e ela me disse que era muito dinheiro, mas eu decidi ser fiel a Deus. Por isso, esta é a quantidade que estou dando a Deus. Passou algum tempo e, após os estudos, decidi entregar meu coração a Jesus e decidi me batizar. Passado algum tempo, percebi que Deus estava fazendo coisas incríveis em mim, estava me abençoando. Em determinado momento, uma colega me pediu para trocar o cargo dela pelo meu, o que me pareceu um pouco incrível. Mas se fizeram as formalidades, fui aprovado pelos ministros da Corte Suprema e fui nomeada no novo cargo. Aí disse, em realidade, Deus me abençoou demais, porque era um cargo que eu jamais poderia ter obtido com tanta facilidade como eu obtive. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. E aí E aí Amém. 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 Senhor Deus, amado Pai. Aqui, Pai, está um pouco do muito que o Senhor nos tem dado. O muito que o Senhor nos tem nos abençoado, Pai. Senhor Deus, que a cada dia o Senhor possa colocar em nosso coração o propósito de sermos fiel a Ti. De entregarmos, Pai, tudo em Tuas mãos. Que o Senhor, a cada dia, seja o nosso conselheiro, o nosso protetor, aquele que nos sustenta, Pai. Coloque nosso coração, Pai. Em primeiro lugar, a fidelidade a Ti é em todas as coisas. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A cada dia. Amém. 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 A continuação a nossa adoração, vamos nos colocar de pé e entoar o hino de número 11 do nosso cenário. Deus de Abraão, louvai. Deus de Abraão 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 Como é bom acreditar Que meus problemas Deus resolverá Sua promessa Ele cumprirá Em Suas mãos vou descansar Tudo é bom agradecer As outras bênçãos que meu Deus lhe dá Sua promessa nunca falhará Em Suas mãos vou descansar Em Suas mãos vou descansar Querido Pai, neste momento Senhor aqui estamos nos colocando mais uma vez em Tuas mãos Senhor Senhor amado, muito obrigado pelo privilégio que Tu nos dás de estarmos aqui neste lugar Tão agradável Participando desta adoração Participando Senhor do louvor a Ti Senhor Obrigado porque não somos merecedores Mas a Tua misericórdia e o Teu amor nos alcançou E aqui estamos Senhor gratos a Ti por isso Senhor Querido Pai, apesar de termos esse privilégio Senhor E de termos esses momentos de prazer e de alegria de estar na Tua presença Ainda vivemos em um mundo em conflito Pai Onde muitos de nós temos confrontado com situações extremas E que transcendem o nosso entendimento Senhor Porém Senhor confiamos em Tuas promessas Confiamos em Teu poder Senhor E por isso nesta manhã os Teus filhos estão colocando diante de Ti Senhor Cada um desses pedidos que aqui foram colocados Estamos abrindo os nossos corações para Ti Senhor Para que Tu vasculhe no mais íntimo de nossa vida Para que Tu possa nos transformar Para que Tu possa nos ajudar A aceitarmos a Tua vontade Aceitarmos Que Senhor este mundo é passageiro E que Tu logo, logo virá nos buscar Senhor Ajude-nos Senhor A confrontar os nossos problemas não confiados em nossas próprias forças Mas que busquemos em Ti Senhor A solução para os mesmos Que eles possam ser vencidos Não por nossa capacidade Mas pelo poder que emana do céu Para aqueles que Te buscam em Espírito e em verdade Senhor Senhor amado Mais uma vez Senhor Que o Santo Espírito nos fale nesta manhã Que a palavra seja aberta mais uma vez E que os nossos corações sejam movidos pela mesma E o nosso entendimento seja esclarecido Para que assim nossa fé e a nossa convicção Possa ser aumentada Senhor E assim possamos prosseguir nessa caminhada Rumo a Canaã Celestial Perdoe os nossos pecados Continue conosco É o que te pedimos por Jesus Amém Amém Ouçam o clamor do bom pastor Pelo deserto aço lado Seus cordeirinhos a chamar O indesejoso de os salvar Vai buscar, vai buscar, esses meus conterinhos já Vai buscar, vai buscar, para que Deus possa abençoar Bom dia, crianças! Feliz sábado! Que bom que vocês estão aqui nesse sábado lindo e ensolarado, né? Muito bem, a nossa história de hoje... Estou escutando muito barulho! Muito bem, Prínio! A nossa história de hoje tem como título Uma Barraca Especial Quem já viu, quem conhece barraca? É, barraca para acampar, não é? Ah, aqui na mão da Isabelle tem duas fotos Vamos olhar, Prínio? Foto do que a Isabelle está segurando? Aham, e alguém sabe o nome dessa flor? Não, não é tulipa Isso, eu vi ali atrás Rosa, o nome dessa flor é rosa Só que aqui é uma cópia, é uma foto Mas o nosso Deus, o Papai do Céu Ele fez para embelezar o jardim Ele fez as rosas para embelezar Está quase abrindo Está vendo os botõezinhos que estão? Vai abrir A titia está colocando água nela E os botõezinhos eram bem pequenininhos assim Agora estão crescendo E esse outro já está vendo Está vendo a rosinha vermelha? Vai dar lindas rosas Igual a foto Cadê a foto? Ali na foto já estão abertas As lindas rosas que Deus fez Não é? Sabe? Deus também fez Uma coisa especial Sabe o quê? Deus fez Lá no céu Um lugar especial Ele montou O santuário O Lucas vai colocar para vocês a foto Olha lá Lá no céu tem o santuário O santíssimo E Deus mandou que Moisés Fizesse aqui na terra Uma réplica Como se fosse uma foto Do que tinha lá no céu E Moisés foi obediente Ele fez direitinho E estava dividido em três partes A primeira parte É a parte do pátio Lá no pátio Todas as pessoas poderiam ir E lá no pátio Está vendo o fogo O fogo aceso E a fumacinha subindo? Ali era o lugar Onde eles levavam Os animais Para ser sacrificado Quando a pessoa cometia um pecado A pessoa levava o animal Era sacrificado ali E era queimado Depois na segunda parte Tinha o santuário Lá é um lugar muito especial Que só o sacerdote ia E uma vez ao ano O sacerdote Entrava em outra parte Lá no Santíssimo E lá Ele fazia algo especial Ele fazia a purificação Uma vez no ano Sabe aquele homem O sacerdote? Ele estava Representando Apresentando A Jesus Sabe os animais Que morriam ali Queimado? Esses animais Estavam levando O pecado Daquelas pessoas Que tinham ido ali Naquele lugar E Jesus Veio Aqui na terra Morreu Em meu lugar E em seu lugar No lugar De toda a humanidade Porque quando Adão e Eva Pecaram Todos nós Viramos pecadores Também E Jesus O salário do pecado É a morte Que todos nós Já aprendemos Mas Jesus Morreu no meu lugar E no seu lugar Para que você Não tivesse que morrer Alguém Estava estudando A Bíblia E fez uma Conclusão Errada O nome desse Moço Era Guilherme Miller Ele pensou Que Jesus Ia voltar Para buscar Todos que o aceitaram No ano De 1844 Mas ele Entendeu Errado Jesus Não voltou No ano De 1844 Jesus Lá no céu Ele passou Do lugar Santo Para o Santíssimo Sabe pra que? Pra fazer Uma obra Muito Mas Muito Especial Ele se Transformou No meu E no seu Advogado Ah Então Então quando você Peca Você tem um advogado Lá no céu Que é Jesus Cristo Que intercede Na corte celestial Na corte celestial Por mim E por você Então No ano De 1844 Não era a data De Jesus voltar Mas com certeza Jesus Vai voltar Não sabemos O dia Não sabemos A hora Só Deus O Pai O sabe Mas Devemos Nos preparar A cada dia Para este dia Tão lindo Tão especial Ele vai vir Nas nuvens Do céu Para levar Para levar A mim E a você Para levar Todas as pessoas Que o aceitar De coração Mas sabe Quando aceitamos Jesus Nós temos Que nos Desagarrar Do pecado Deus E Jesus Ele ama O pecador Mas Deus E Jesus Odeia O pecado E você Ficar Grudadinho Com o pecado Quando Jesus Vier Para Nos buscar Quem estiver Grudadinho Com o pecado Vai morrer Queimado Juntinho Com o pecado Então Vamos pedir A Jesus Para nos Limpar De todo E qualquer Pecado E Jesus É tão especial E tão maravilhoso Ele pode Libertar Você De qualquer Pecado Não existe Um pecadão Que Deus Não possa Jesus Não possa Te libertar O sangue De Jesus Tem poder Para limpar E libertar De todo E qualquer Pecado Quem Quer ser Liberto Pelo sangue De Jesus Levanta a mão Muito bem Existe Um corinho Que fala Justamente Isso Que Jesus Limpa Então Nesse momento Sabe O que eu quero Fazer Eu quero Fazer Um grande Coral Com vocês Os maiores Vão ajudar Os menores A cantar Porque os maiores Já sabem Então Nesse momento Bem devagarinho Vão levantar E vamos fazer Um coral Bem lindo Para Jesus Vamos De pé Todo mundo Aqui em cima Todo mundo Que quer cantar Quem não quiser cantar Não precisa vir Agora Quem quer cantar Pode subir Quem quer cantar Pode subir Sem correr As titias Vai recolhendo As cadeiras Por favor Quem quer cantar Você vai cantar? Então pode sentar Só quem quer cantar Tá? Quem não quer cantar Pode ficar sentadinho Não tem problema nenhum Ótimo Quem vai cantar Suba Muito bem Muito bem Quem quer cantar Pode subir Nicole Pode subir Nicole O corinho É O sabão Tá? Tá? Quem é maior Se lembra Que quando estava Na classe do hall Do berço E do jardim Da infância Cantava aquele corinho O sabão Lava o meu pezinho Tá lembrado? Lava o meu rostinho Muito bem É esse que nós vamos cantar A tia não tinha combinado Com vocês não Mas é surpresa Surpresa pra Jesus Muito bem Preparados? Vamos lá Um, dois, três Quando o sabão Lava o meu rostinho Lava o meu pecinho Lava minhas mãos É Jesus Vai me deixar limpinho Lava o meu coração Quando o mal Fazer manchinha Eu sinto bem Quem pode me ajudar É Jesus Pra me deixar limpinho Lava o meu coração Muito bem Vocês cantaram lindo pra Jesus Agora devagar vão descer E receber a pastinha Tá bem? Devagar Lava o meu coração Amém. 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 Alguém maior que eu, sua glória rejeitou, alguém que tanto amou, humilde se entregou, amor tão grande assim, Jesus mostrou por mim, morrendo numa cruz em meu lugar, não foi em vão que a cruz aconteceu, não foi em vão que meu Cristo padeceu, o seu imenso amor, deu-me vida e salvação, por isso lhe entreguei meu coração. Pesada foi a cruz que meu Mestre carregou, os gravos tão cruéis que escárnio suportou, o sangue do amor, o sangue do amor, perdão me concedeu, e livre do pecado agora estou. Não foi em vão que a cruz aconteceu, não foi em vão que meu Cristo padeceu, o seu imenso amor, seu imenso amor, deu-me vida e salvação, por isso lhe entreguei meu coração. Não, não foi em vão que a cruz aconteceu, não foi em vão que meu Cristo padeceu, padeceu, o seu imenso amor, deu-me vida e salvação, por isso lhe entreguei meu coração. Por isso lhe entreguei meu coração. Amém. Amém. Mais uma vez, neste sábado, irmãos, aqui chegamos com o propósito de adorarmos ao Senhor. Já somos gratos ao Senhor porque já ouvimos a voz dele através dos louvores que foram apresentados, através da lição da Escola Sabatina, como também do hino que foi apresentado agora pela Simone. Nós vamos continuar nesta manhã, sem dúvida nenhuma, ouvindo a voz de Deus, extraindo lições para a nossa vida espiritual, moral, em todos os aspectos possíveis, com o único propósito de adentrarmos aos portais da Canaã Celestial. É um privilégio podermos, no dia de sábado, deixarmos de lado as nossas atividades rotineiras e corriqueiras para estarmos na presença de Deus. A Bíblia tem trazido para nós, ao longo de nossa experiência cristã, ao longo de nossa história, muitas experiências de homens e mulheres que tiveram contato com anjos, profetas de Deus, com o próprio Deus, com o próprio Cristo. E, sem dúvida nenhuma, que em todas essas experiências e histórias, todos nós temos aprendido algumas coisas. Todos nós temos tido um vislumbre do valor do ser humano para com Deus. não importa a idade, não importa a cor, não importa o idioma, para Deus todos nós somos importantes e especiais. E nesta manhã, queridos, como uma prova disso, eu vou trazer menção, fazer menção a nós, uma história que se deu lá nos dias do Velho Testamento. Essa história fala do povo de Deus que se encontrava na escravidão egípcia e, sob um governo tirano, sob a escravidão, o povo de Deus não tinha liberdade para expressar o verdadeiro amor, a verdadeira obediência. Mas, na infinita misericórdia de Deus, Deus proveu, providenciou o melhor para que seu povo pudesse adorá-lo e servi-lo, longe da escravidão. E, assim, quando nós lemos o livro de Êxodo, a gente consegue visualizar, imaginar, Deus trabalhando para tirar o seu povo, remover o seu povo do cativeiro egípcio, fora do Egito, para adorá-lo, não importa se fosse um deserto, mas Deus tinha um propósito especial. E Deus fez muitas coisas. E Deus mandou algumas advertências fortes para aquele líder tirano, que não queria deixar o povo sair. E esses sinais nós conhecemos como pragas, como pestes, que Deus enviou para que Faraó pudesse, então, deixar o povo ir. E aconteceu que, no dado instante, quando o Egito já estava arruinado, Faraó chegou para o líder que Deus havia escolhido, Moisés, e disse, ok, eu vou deixar vocês irem, mas quem irá? Quais são que estarão indo? E então, Moisés simplesmente disse que todos estariam indo, e Faraó disse, não, as crianças ficam. E Moisés retrucou, de maneira nenhuma, nós iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, nós iremos louvar ao Senhor, nós iremos prestar uma adoração verdadeira ao Senhor. E assim, queridos, é que mesmo o Faraó endurecendo o coração, ele não teve jeito, porque as pragas vieram, e por fim a morte de todos os primogênitos, e o povo saiu. Porque Moisés simplesmente disse, não vai ficar aqui um sequer, que não seja velho, que não seja novo, que não seja criança, que não seja jovem, todos iremos partir. Isso nos faz lembrar, a nossa responsabilidade como, pessoas maiores, à frente dos jovens, dos juvenis e das crianças. Isso nos faz lembrar, a nossa responsabilidade com os nossos pequeninos, com os nossos filhos, para instruí-los, educá-los, formá-los, moralmente falando, espiritualmente falando, com o propósito de prepará-los, para o reino eterno, para o reino celestial. Assim, queridos, que a Bíblia tem dito, esse simplesmente é um evento, mas a Bíblia tem dito, em outras palavras, em outros locais, em outras histórias, que as crianças são importantes, que os jovens são importantes, antes que todos somos importantes, mas de maneira especial, um cuidado para com as crianças, porque elas precisam ser modeladas, lapidadas, criadas, de maneira tal que, possa, quando adulta, continuar firme, nos ensinamentos de criança, para que possam adentrar a cana celestial. Jesus Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais, é o reino dos céus. A Bíblia nos fala, no Provérbios 22, versículo 6, que nós devemos instruir a criança, o caminho que deve andar, e quando velha for, não se desviará dele. Assim, queridos, que nesta manhã, nós teremos, alegria de convidar, uma mamãe, uma mamãe, a Brenda, a Brenda, que, tem tido o privilégio, de ser mamãe, ela estará trazendo o seu filho, seu filhinho, para ser dedicado, apresentado ao Senhor. o Eli, o Eli, nasceu há poucos dias atrás, está crescendo, com muito amor, numa atmosfera, de muito amor e carinho, e cumprindo, aquilo que a Bíblia, tem dito, que, a criança, deve ser levada, diante de Deus, foi o que aconteceu, com Jesus, foi o que aconteceu, com João Batista, e outros mais, o pequeno Eli, está sendo trazido, nesta manhã, para ser colocado, apresentado, dedicado, diante de Deus. Brenda, vem à frente, traga o Eli, vem o vovô, Jó, vovó Luciene, vem o tio, Jordan, a família, nesta manhã, que separou, reservou esse dia, para apresentação, dedicação, deste menino, que sem dúvida, nenhuma, tem trazido, alegria, no lar, dos vovôs, né, e também, alegria, na vida da Brenda, como mãe, uma experiência nova, é sempre gostoso, quando nós, podemos, aproveitar, os momentos, para tirarmos, lições, da nossa vida, de aprendizado, e nós aprendemos, a dar mais valor, à vida, né, quando nós, temos, alguém para cuidar, alguém para passar valores, também, e sem dúvida, esta família, tem experimentado isso, durante esses dias, Brenda, Jó, Luciene, Jordan, é uma alegria, poder neste dia, apresentar ao Senhor, dedicar ao Senhor, este menino, que ele se desenvolva, que ele cresça, para a alegria de vocês, acima de tudo, para a honra e glória de Deus, não só a Brenda, como vocês também, que estão em contato, tem uma responsabilidade, na formação, do caráter deles, porque essa criança, estará absorvendo tudo, que estará acontecendo, ao redor dela, mas, sem dúvida nenhuma, no Espírito do Senhor, ele será, educado, orientado, para ser um grande homem, nós vamos pedir à igreja, que nesse instante, como está, fique em atitude de reverência, nós vamos aqui da frente, ajoelhar, para termos então, uma oração, especial, pelo Eli, e também pela mãe, pelos avós, por todos aqueles, que de uma forma, estarão em contato com ele. Pai querido, que estás nos céus, obrigado pelo privilégio da vida, e nesse momento muito especial, esta família, Joa, Luciênio, Jórnio, e especialmente a Brenda, como mãe do Eli, expressam verdadeira gratidão a ti, pela chegada deste menino, querido Deus, eles desejam, que este menino, se desenvolva, para a tua honra, e para a tua glória, por isso estão aqui, nesta manhã, porque se não cressem, se não tivessem, esse desejo, não estariam aqui, eles confiam no teu poder, eles confiam, que no Senhor, todas as coisas, serão possíveis, para instruir o pequeno Eli, nos teus caminhos, que este menino, se desenvolva moralmente, falando, profissionalmente, falando, e acima de tudo, o Senhor Deus, na carreira e vida espiritual, que um dia, ele também, quando consciente, quando, tendo condições, de fazer as suas próprias decisões, ele possa aceitar-te, como salvador pessoal, passando também, pelas águas, do santo batismo, queira ser com a Brenda, dando ela paciência, dando ela sabedoria, também com os avós, que eles também, da mesma forma, sejam usados por ti, com os tios, para que Senhor Deus, todos, de uma forma ou de outra, possam contribuir, para o desenvolvimento, do pequeno Eli, que tudo redunde, para a tua honra e glória, oramos em nome de Jesus, amém Senhor Deus, amém. A família vai ficar aqui, um pouquinho ainda, a Carol estará, nesse instante, cantando o hino, em especial, para a honra e glória de Deus, nesse momento, da dedicação, do pequeno Eli, e depois, nós vamos passar, então, as mãos, da mamãe, o certificado, de apresentação, e a dedicação, do pequeno Eli. Quando você chegou, tudo em mim mudou, tudo se transformou, para você, na hora em que você chorou, a vida lhe sorriu, e o mundo se abriu, para você, bem-vindo, bem-vindo, tão querido, protegendo, meu bebê, amado, esperado, abençoado, abençoado, você. A vida vai passar, E assim que deve ser E por isso que nesse altar apresento você Aquele que é teu pastor E que no caminho do amor Sempre conduzirá você Me entendo, tão querido Protegido, meu bebê Amado, esperado Abençoando você Bem-vindo, tão querido Protegido, meu bebê Amado, esperando Abençoando você Amado, esperando Abençoando você Abençoando você São momentos especiais Que Deus permite a nós Em nossa vida Sem dúvida que esse é um momento Muito especial Bem, queridos Nesta manhã Em continuação O nosso louvor A nossa adoração a Deus O tema que nós estamos trazendo Com proposta nesse dia é Vitórias e fracassos Todo ser humano Está sujeito a vitórias E fracassos E fracassos Na obtenção mais vitórias E fracassos vai depender muito Da atuação De cada um De nós Neste mundo em que vivemos As oportunidades estão Diante de todos nós Oportunidades para sucesso E também oportunidades Para as derrotas A Bíblia focaliza o exemplo De um homem Um homem que teve sucesso Teve vitórias Mas ele não pôde Não conseguiu Permitir que a atmosfera Que a vida pudesse Continuar concedendo-lhe vitórias E lamentavelmente Queridos Esse homem também Teve fracassos E a experiência Desse homem Serve como Instrução Como orientação Para nós Que estamos hoje Porque todas as coisas Diz a Bíblia Todas as coisas Que na outrora Foram escritas Elas foram escritas Para o nosso Para o nosso bem Para o nosso ensino Desta manhã Eu quero enfocar a sanção Sanção Cujo nome Quer dizer Raios de sol Ou pequeno sol Sem dúvida Estamos falando Queridos Dentro daquilo Que é considerado De maneira especial No campo teológico Como o homem Mais forte Da terra Sanção Sem dúvida Deixou registrada Sua história Pelos feitos Que tiveram lugar Em sua existência Quando nesta terra Quais são Algumas coisas Que sanção Realizou Quando nós lemos O livro de juízes Nós encontramos Ali nos é dito Que ele matou Um leão Estrangulou Um leão Algumas traduções Em outra parte Diz que Ele Matou Trinta homens Depois No outro instante Ele acabou Com a vida De mil homens Destruiu A plantação Desses homens Que a bíblia Intitula Como os Filisteus Quantas coisas Este homem Fez Arrancou Portões Quando ele Quando ele Estava Numa determinada Cidade Cercado De inimigos Porque queriam Matá-lo No final Do dia E a meia-noite Nos dias juízes Que ele Pegou A história De juízes Aí está No capítulo 13 em diante A história De sanção Quando ele Arrebentou Aqueles portões Fortes E subiu O monte Com aqueles portões Sanção Qual o segredo Da vitória Ou das vitórias De sanção Por que que sanção É considerado No mundo No mundo Da incredulidade Como um conto De fadas O que levou A sanção A realizar Todas essas coisas É possível Que quando nós Ouvimos Ou lemos Tantas coisas Que sanção Fez de maneira Especial Para os Firisteus Pensemos Que crueldade Estou com pena Ou sentindo Dó dos Firisteus Mas Quero ler o texto Este texto Está em juízes 13 versículo 1 Tendo os Filhos de Israel Tornado a fazer O que era mal Perante ao Senhor Estes entregou Nas mãos Os Firisteus Por 40 Por 40 Anos Nós vamos Tentar ao longo Da mensagem Aplicar um pouco Mais esse verso A nossa vida Hoje Os Firisteus Queridos Eram inimigos Do povo de Deus E Deus E Deus Lógico Estava Protegendo O seu povo E Os Firisteus Massacravam O povo De Deus O povo De Israel Mas Deus Queria que Através De sanção O seu povo Fosse Libertado Sanção Deu evidências Do poder De Deus Em sua vida E de maneira Especial Para o povo Firisteu Mas lamentavelmente O povo Pereceu O povo Caiu O próprio Sanção Caiu Os Firisteus Tinham um baixo E covarde Ritual Religioso Quando Ofereciam Até mesmo As crianças Em sacrifícios Aos seus Deuses Estamos falando De um povo Totalmente Contrário A vontade De Deus Esse era o povo Povo Firisteu Ou os Firisteus Perseguidor Do próprio Povo De Deus Mas nós Estamos falando De vitórias E fracassos De maneira Especial Na vida De sanção Qual o Primeiro Segredo Das vitórias De sanção O primeiro Segredo Querido Está nessa Expressão Que se encontra Em patriarcas E profetas Filho De pais Profundamente Devotos A Deus Que apesar Da apostasia Reinante E da Deserção Geral Permaneceram Fieis Ao Senhor Deus Jeová Bem queridos Aqui está O primeiro Segredo Apesar Da apostasia Da onda De incredulidade De todo tipo De mal De todo tipo De feitiçaria Idolatria Pornografia De mentira De tudo Que poderia existir Essas coisas Não atingiram Os pais De sanção Não chegaram A contaminá-los A contaminá-los E eles puderam Instruir A sanção Da melhor maneira Possível Nesta manhã Queridos A Brenda Trouxe O seu pequeno Filho Para ser colocado Nas mãos de Deus O Senhor Tem nos orientado Ao longo De nossa vida Como pais Que devemos Sempre apresentar Os nossos filhos Ao Senhor Apresentar Sacrifícios Por eles Assim Jó O fazia Apresentar Orações Intercessões Constantemente Por eles Mesmo Neste mundo Neste mundo Não é diferente Queridos Eu posso Entender Do mundo De sanção Em questão De Poluição Moral Em questão De pecados Não era Diferente A diferença É a tecnologia A diferença É que Algumas coisas Mudaram Os estilos De época Mudaram Né Naquele tempo Não existia Por exemplo O estilo Da pós Modernidade Era um outro estilo Onde hoje Ah eu vou Igreja Não tem nada Com isso Eu vou Realmente Para um hotel Não tem nada Com isso Olha A minha fé Quem manda Minha fé Sou eu Enfim É o mundo Do relativismo Isso mudou Mas os princípios Ou os padrões Morais Ou as formas De tentação Não mudaram Queridos Permanece a mesma coisa Só que Satanás Tem aperfeiçoado As suas técnicas À medida Em que também As coisas Vão avançando Filho de paz Profundamente Devotos A Deus Aqui está O primeiro segredo Da vitória Desse homem Chamado Sansão Depois Nós encontramos Um outro Aspecto Quando Os seus pais Foram visitados Deus havia dito Que ele seria Separado E especial E a Bíblia Usa uma Terminologia Ele seria Nazireu Ele não deveria Ser contaminado Com nenhum tipo De bebida Fortes Não deveria ser Contaminado Com comidas Que não estivessem De acordo Com a vontade De Deus E acima de tudo O seu cabelo Não deveria ser Cortado Dentro daquilo Que nós Sabemos Da história Os cabelos Nunca poderiam Ser cortados Porque eis Que tu conceberás E darás a luz Juízes 13 Versículo 5 Porque eis Que tu conceberás E darás a luz A um filho Sobre cuja cabeça Não passará Navalha Por quanto o menino Será Nazireu Consagrado a Deus Desde o ventre Da sua mãe Ele começará A livrar a Israel Do poder dos filisteus Depois que nós Encontramos uma outra Característica Que fazia deste homem Vencedor Vitorioso Está em juízes Capítulo 15 Eu só vou Mencionar A confiança De sanção em Deus Depois da matança De mil homens Com uma queixada De jumento Se nos diz a Bíblia Esse homem Teve sede E ele estava Num certo lugar E ele simplesmente Sentido grande sede Clamou ao Senhor Em alta voz E diz Que expressou Sua necessidade Então O Senhor Fendeu a cavidade Que estava em Leí Em determinada Região E dela Saiu água Tendo sanção Bebido Recobrou Alento E reviveu Juízos 15 Versículos 18 E 19 Também Este homem Sanção Foi vitorioso Porque ele tinha Algo Interessante Que é peculiar A todo Vitorioso Em Cristo Jesus Fé Já no final Da sua vida Quando ele Quem sabe Agora sem a visão Ele olhou Para o Senhor E disse Senhor Eu sei que pela última vez O Senhor pode me devolver As forças Para que eu possa me vingar Dos meus inimigos Os filisteus Então nós conseguimos Ver queridos Como uma característica Que não estou falando Nada diferente Daquilo que vocês conhecem Uma característica Do cristão vitorioso Fé E disse ele Senhor Deus Juízos 16 28 e 29 Senhor Deus Peço-te Que te lembres De mim E dá-me força Só esta vez Ó Deus Para que me vingues Dos filisteus Ao menos Por um dos meus olhos Abraçou-se Pois Sanção Com as duas colunas Do meio Em que se E sustinha a casa E fez força Sobre elas E com a mão direita Em uma E com a esquerda Na outra E assim aconteceu Aquela casa De oração A um Deus estranho Aquela casa De Adoração Ao Deus Zumbarias Fé E se A um dos meus olhos A um dos meus olhos não se esqueça, eu quero ser doutor, eu quero ser um dentista, eu quero ser um professor, mas olha, eu não vou estudar, porque na realidade eu sou o teu filho, a tua graça me basta, é o suficiente, não estude você aluno, não faça a sua parte para ver onde vai dar, ah estou doente, não faça a sua parte, não cuida do seu corpo, ah eu tenho simplesmente fé, a fé é importante queridos, mas a ação tem o seu lugar, a mesma coisa é na vida espiritual, aceitei a Jesus como salvador pessoal, basta, não preciso ler lição, não preciso estudar a bíblia, não preciso ter culto familiar, aceitei a Jesus, ele é tudo para mim, uma vez salvo, salvo eternamente, você vai durar um pouco tempo na igreja, na fé que você assumiu, mas depois de pouco tempo, esta fé será esfriada naturalmente, porque queridos, não há vida sem manutenção, não há carro sem manutenção, não há casa sem manutenção, não há fé sem manutenção, não há esperança para sempre, não há vida eterna, se nós não fizermos a nossa parte, bem, nesse último instante da vida de sanção, nós podemos ver, esse elemento chamado fé, patriarcas e profetas 604 diz o seguinte, não havia virtude alguma em seu longo cabelo, mas este era sinal de fidelidade a Deus, e quando Sansão sacrificou este símbolo, na satisfação da paixão, perdeu também as bênçãos de que ele era sinal, olha só queridos, nenhuma virtude existia ali, digamos, nos cabelos, simplesmente um símbolo, da fidelidade não corta, fala o que Deus disse, cuide, dá obediência a Deus, assim nos nossos dias queridos, nós sabemos que é Cristo Jesus quem salva, o dízimo não vai nos salvar, o sábado não vai nos salvar, o fato de não comer isso, não comer aquilo não vai nos salvar, porque é Cristo que nos salva, porém no momento que eu entendo que Cristo me salva, agora queridos, eu mantenho fidelidade a Ele, a orientação e a palavra dEle, é isso que nós precisamos entender ao longo de nossa vida, ah olha, é beber isso de vez em quando não tem problema, mente, uma xícara de café não vai te matar, nem duas, nem três, segundo alguém da área de saúde, disse que a quantidade de cafeína para eliminar o ser humano está contido em uma quantidade de 80 a 100 xícaras de café, nós não conseguimos tomar isso de uma só vez, porém queridos, não importa, é uma hoje, é outra amanhã, é veneno que estamos colocando, são coisas que nós estamos adicionando ao nosso organismo, é a mesma coisa do cigarro, somos adventistas, não fumamos, o cigarro não mata aquele que fuma uma carteira por dia, por dia, simplesmente de um ano para o outro, é preciso tempo para que uma trombose, fizemos pulmonar, um câncer e outras coisas mais possam surgir, por isso alguém disse que o cigarro é uma arma carregada e o tempo aperta o gatilho, enquanto Sansão mantinha-se fiel ao Senhor, o Senhor estava pronto para ajudá-lo, enquanto ele se guardou da infidelidade, mesmo diante dos testes todos que foram feitos, aquelas mulheres seduzindo a ele, ele sempre arrementava as cordas, e ali ele destruiu seus inimigos, mas no momento que ele resolveu brincar com Deus, a coisa complicou para Sansão, não havia virtude alguma em seu longo cabelo, mas este era sinal de fidelidade a Deus, bem queridos, apresentamos ou falamos um pouquinho, das vitórias de Sansão que ele foi feito, que ele fez, e os fracassos de Sansão, o que nós poderíamos falar dos fracassos de Sansão? Primeiro, associação com idólatras, associação com idólatras, eu leio um texto, diz-nos assim, Houve-se Sansão obedecido aos mandos, ou as orientações divinas, tão fielmente como fizeram seus pais, o seu destino teria sido mais nobre e mais feliz, mas associação com os idólatras, o corrompeu, em Zorá, próximo ao território dos firisteus, Sansão travou relacionamentos com os ímpios firisteus, assim, em sua mocidade, surgiram camaradagens, cuja influência, lhe obscureceu, toda a vida, tão queridos, vejam lá, mais uma vez, ah, mas eu sou membro da igreja, eu me tornei cristão, abandono os meus amigos, não falo mais com eles, não, a igreja não fala nada disso, a igreja diz para nós abandonarmos amigos, para nós deixarmos de falar com os amigos, nós cumprimentamos amigos, mas nós não nos associamos, com as perversidades que os amigos fazem, que antes nós não tínhamos conhecimento, que agora nós temos conhecimento, a Bíblia vem clara, que nós não devemos, nos assemelhar no sentido de fazer as mesmas coisas que eles fazem, pelo contrário, nós precisamos ir e pregar, o próprio Jesus disse, ide e pregai a todas as nações, todas as línguas, todos os povos, nós precisamos ir para transmitir a mensagem de salvação, mas nós não podemos permitir, que a influência negativa deles, possa realmente fazer parte da nossa vida, e aquilo diz queridos, que sanção, ele permitiu que essas associações, fossem fazendo parte da sua vida, e que isso o prejudicou, e isso teve uma influência tremenda para toda a sua vida, então primeira coisa, a associação com idólatras, ou com coisas que nós sabemos que não devemos nos associar, um outro ponto, sexualidade desorientada, sexualidade desorientada, vejam que a história começa ali, que sanção, foi toda a história de sanção quando começou, quando ele foi lá, ele não deveria ter ido lá, no momento que ele foi, alguma coisa chamou a atenção, por isso irmãos, é muito perigoso pisar no terreno de satanás, algumas pessoas que seguem, dizem que eu tenho força suficiente, e eu não serei dominado, não brinque com o poder do mal, não brinque com o poder do mal, não confie em você mesmo, sanção foi e pisou, ele desceu e se associou, automaticamente alguém lhe chamou a atenção, uma filisteia lhe chamou a atenção, e agora ele veio, dentro dos costumes daqueles dias, isso é claro na Bíblia, ele falou assim, pai, mãe, gostei de uma mulher, ela é do povo lá do Filisteu, eu quero casar com ela, por mais que o pai tentasse, por mais que a mãe tentasse, eles não conseguiram, tirar da cabeça de, de sanção aquela mulher, e realmente depois de tanto lutar, consentiu, as vezes queridos, os pais consentem algumas coisas, para os filhos, com dor no coração, quem se chama, vou casar com ele e acabou, vou casar com ela e acabou, e alguns pais que tem uma visão, já um pouco da experiência, já vê pelo temperamento, vê que o filho ou a filha, está totalmente cego ou cega, e que isso não vai ser muito bom, mas no final, ok, você quer, você já é grande, você tem a sua liberdade de escolha, o que eu posso fazer? Mas os pais tentaram, eles fizeram o melhor deles, é o que você precisa fazer como pai, eles buscaram, mas não convenceram, e realmente foi lá e pediu a mão, e teve o banquete, teve a festa, se nos diz, a Bíblia, era, ele viu uma jovem, que habitava na cidade filisteia, Tina, a referida jovem, conseguiu conquistá-lo, ela agradava-lhe aos olhos, e seus pais, não conseguindo, fazer o desistir daquele matrimônio, consentiram, que finalmente se casasse, com a ímpia, com a ímpia jovem, bem queridos, qual foi o resultado disso, nós sabemos, aquela jovem, com medo de perder a própria família, agora queria descobrir, qual o segredo da força de sanção, e perturbou, e perturbou, diz a Bíblia, e perturbou, perturbou, até que Jesus, até que sanção, melhor dizendo, desculpem, abriu, e colocou para ela, os segredos, o enigma, o segredo da sua força, e tudo mais, de maneira especial, aqui nesse caso, o enigma, que ele tinha colocado ali, para alguns convidados, eram 30 homens, das vestimentas, e camisas especiais, e ela foi e contou, traiu, sanção ficou aborrecido, passou-se o tempo, aquela mulher foi morta, destruída, porque ele colocou fogo, lá nos, nos trigos, dos firisteus, e agora vem um terceiro ponto, paixões ilícitas, patriarcas e profissionais, o profeta nos diz, sanção tinha transgredido, o mandamento de Deus, tomando esposa, dentre os firisteus, e outra vez, aventurou-se, entre eles, com o fim de satisfazer, paixões ilícitas, confiando em sua grande força, aqui está o problema, do ser humano, queridos, confiar em si mesmo, na sua sabedoria, na sua força, na sua inteligência, confiando, na sua própria força, que inspirava terror, aos firisteus, foi, ousadamente a Gaza, visitar agora, uma prostituta do lugar, veja a vida de um homem, que foi consagrado, olha o que ele estava fazendo, então, paixões ilícitas, depois encontramos um quarto, ponto, confiar excessivamente, nos outros, traído primeiramente, em China, na cidade de China, pela mulher, que ele morava, revelando o enigma, do leão, né, e do mel, depois foi traído, novamente, quando confiou, na outra mulher, agora a da Lila, passou, a mulher da cidade de China, depois uma outra prostituta, em Gaza, onde ele arrebentou, os portões, porque muitos queriam pegá-lo, de manhã, e agora ele chega, então, com a da Lila, e o que aconteceu, com a da Lila, pela segunda vez, ele foi traído, e aqui aconteceram, vários episódios, que não precisamos comentar, várias coisas, tiveram lugar, e ela perturbou, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, porque na realidade, queridos, ela estava com sanção, mas não estava com sanção, ela dizia, que eu queria, mas na realidade, não queria, e os homens, que estavam já, querendo destruir a sanção, aproveitando então, a situação, ofereceram muito dinheiro, para ela, assim nos diz a Bíblia, nos diz o Espírito de Profecia, ofereceram muito dinheiro, para ela, descubra, qual o segredo dele, descubra, e aí vem, uma vez, ela tentou, e quando os homens vieram, ela escondeu os homens, no quarto dela, lá, numa parte da casa, quando gritou, sanção, os homens vêm vindo, ele arrebentou, os tendões novos, numa outra vez, cordas novas, porque ele disse, não, me amar com cordas novas, e aí está a minha força, arrebentou, e assim sucessivamente, e ela chegou, e falou o seguinte, ah, mas, você, está me enganando muito, já é a terceira vez, então, ele descobriu, segundo a Bíblia, descobriu totalmente, o seu coração, para ela, e vieram então, agora os filisteus, queridos, e ela ainda colocou, sobre o joelho dela, se nos diz, fez carícias, né, é, canção de ninar, e ele dormiu, e chamou alguém, cortou, as tranças, as sete tranças, irmãos queridos, o pecado assim faz conosco, ele nos nina, ele nos acaricia, ele apresenta o melhor, ele usa pessoas, para dizer o seguinte, ah, mas você é tão duro, por que você faz isso, ah, você não vai a esse lugar, ah, eu penso que Deus, não é tão duro assim, eu penso que Deus, não é tão fanático assim, ah, você não come isso, ah, você não sabe, você está perdendo, come só um pouquinho, só hoje, sabe, em nome da nossa amizade, em nome do nosso casamento, em nome, da minha formatura, só hoje, e ele tenta, uma, duas, três, quatro, e tantas vezes possíveis, e aqui queridos, foi exatamente o que Dalila fez, foi exatamente o que a mulher, da cidade de Tina fez, tentou uma, duas, três, até que Sansão, abriu a guarda, e caiu queridos, caiu, confiar excessivamente, nas pessoas, há pessoas que você pode confiar, a pessoas que lamentavelmente, você não pode confiar, outro ponto, não distinguir, o amor verdadeiro, do amor fingido, e interesseiro, se deixou, se deixar, levar pela cegueira da paixão, vejam queridos, não distinguir, esse foi um erro dele, ele estava, simplesmente, voltado para as suas paixões, seus prazeres físicos, e ele não conseguiu, detectar, o interesse, o amor fingido, por parte dessas mulheres, no mundo que nós vivemos, queridos, nós precisamos realmente, estar em comunhão com Deus, para que a gente possa então, escapar de todas essas coisas, fisicamente falando, Sansão, foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi o dos mais fracos, a verdadeira grandeza do homem, é medida, pela força dos sentimentos, que ele domina, e não pelos sentimentos, que o dominam, então irmãos, olha esse pensamento, a verdadeira grandeza do homem, é medida, pela força dos sentimentos, que ele domina, e não pelos sentimentos, que o dominam, veja o que acontece, quando nós perdemos, o domínio de nós mesmos, o que ocorre na vida do homem, por exemplo, Salomão, teve a sua sabedoria, obscurecida, o homem mais sábio do mundo, Abissalão, destruiu toda a sua beleza, eis que foi considerado, o homem mais lindo do mundo, Sansão, o homem mais forte do mundo, tornou-se escravo das paixões, vencido pelas mulheres, o último ponto da fraqueza, que eu quero mencionar, nesse instante, antes fazemos algumas aplicações, e fecharmos, não guardou com firmeza, a missão recebida de Deus, mas ele, Sansão, rendeu-se a tentação, e mostrou-se infiel, a sua incumbência, e sua missão, cumpriu-se em derrota, escravidão, e morte, bem queridos, algumas coisas, a respeito, de sanção, que nós podemos tirar, como aplicação, para a nossa vida, vamos lá, Lucas, que nós podemos colocar, como aplicação, para a nossa vida, de hoje espiritual, primeiro, insinuação, maligna, vamos, o que isso tem a ver conosco, por exemplo, quando que o inimigo, pode se manifestar, na minha vida, ou na sua vida, quando que ele pode nos causar, algum mal, algumas situações, então vamos ver aqui a primeira, o encontro inesperado, que o deixa confuso, alguém ou algo, lhe joga a seta, do amor proibido, e você que não teve a sabedoria, de exercitar o domínio próprio, cede só um pouco, e finalmente, se escraviza, de circunstâncias, perigosas, quantas vezes, queridos, na vida, em situações, ou alguém, ou alguma situação, lança, né, um convite, nos chama a atenção, e por nós, não estamos tão firmes, ou por nós, deixarmos ser levados, nós acabamos, nos tornando escravos, de uma circunstância, ou circunstâncias de perigos, ou perigosas, como evitar esse tipo de coisa, será que podemos evitar esse tipo de coisa, como? nunca aceite, nunca aceite, nunca aceite nada, no mesmo instante, que alguém lhe ofereceu, que venha lhe oferecer, tome tempo, para analisar aquilo, que está diante de seus olhos, e lembre-se, que está um ditado popular, os ditados populares, ajudam em algumas coisas, se nós prestarmos atenção, muitas velas, de uma só vez, o santo deve desconfiar, essa é uma realidade, às vezes, vem propostas, vem convites, e nós, e pronto, dizemos sim, dizemos não, e não meditamos, não analisamos, alguns são bons, alguns podem ser bons, outros não, e nós precisamos cuidar, então, evitamos isso, dessa forma, não cair no terreno de satanás, segundo, propostas mirabolantes, propostas mirabolantes, você hoje sai da igreja, encontra com alguém, e de repente, você que é um bom profissional, não sei qual a sua área, pintura, pedreiro, siren, não sei, essa pessoa diz, rapaz, se você puder pegar comigo, das quatro horas, já que estamos no horário de verão, até oito e meia, nove horas, está claro ainda, para mim, a gente já são cinco horas, só nesse período de cinco horas, eu vou te dar cinco mil dólares, o indivíduo, cinco mil em cinco horas, eu vou fazer isso, propostas mirabolantes, às vezes acontece, um exemplo, é, bem ridículo, que eu estou dando para vocês, né, mas, dentre outros, propostas mirabolantes, vamos lá, que propostas seriam essas, o que que isso seria? Alguém lhe propõe algo, espalafatoso, um negócio muito rendoso, vantagem de ganho de dinheiro fácil, às vezes até emocionante, examinar e com atenção, interessante, queridos, que, no princípio, todas as coisas, não existia raspadinha, não existia pirâmide, não existia loteria esportiva, mega sena, não existia nada disso, Deus havia dito, você vai ganhar, com o sol do seu rosto, o seu pão de cada dia, mas, tudo que Deus fez santo, o diabo quer estragar, tudo que Deus fez puro, o diabo quer contaminar, Deus fez o casamento puro, o diabo está destruindo o casamento, não existe quase casamento nenhum, poucas pessoas hoje pensam, poucas moças pensam, em ir para o altar virgem, muitos já perderam a virgindade, há muito tempo, poucos pensam realmente, queridos, em levar a coisa séria, um esposo fiel, um esposo dedicado, uma esposa dedicada, bem, o que dizer de religião, ninguém quer saber de religião, lá no princípio, Deus especificou um dia, para que nós pudéssemos ter, um contato, uma vida de religiosidade com Deus, o sétimo dia, é o sábado, Senhor Teu Deus, que nós vivemos hoje, queridos, numa pressão tremenda, leis e mais leis, livres e mais livres, surgindo, a lei dominical está vindo, olha, o congresso votou, olha, vamos fechar aos domingos, e ruídos e mais ruídos, e uma minoria, buscando seguir aquilo, que Deus simplesmente pede, o diabo jogando por terra, o dízimo, já representado lá, lá nos céus, como isso aqui, não toque, isso aqui é meu, o dia que vocês tocarem nessa árvore, vocês vão morrer, vocês vão perecer, já começou lá, mas o diabo, não, esse é o dízimo, você vai dar dinheiro para o pastor, você vai dar dinheiro para a igreja, você vai dar dinheiro para isso, aproveite, e assim queridos, vem todos os sentidos possíveis, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que Deus colocou, para dignificar o homem, o inimigo tem colocado a sua seta, e tem destruído, tem arrasado com o homem querido, e aqui vem o tópico, alguém lhe propõe algo espalafatoso, um negócio muito rendoso, vantagem de ganhar dinheiro fácil, às vezes até emocionante, olha o conselho, examinai com atenção, pode estar aí o anzol traçoeiro do inimigo, irmãos queridos, eu não sabia se você está aqui de manhã, eu não sabia, você não ligou para mim, para dizer que estaria aqui hoje, então esse sermão, não preparei pensando em você, esse sermão foi preparado, dentro daquilo que eu senti, como orientação do Espírito Santo, para falar para a nossa igreja, nesta manhã, para cinco, para seis, para dez, não sei quantos viriam, então, não foi simplesmente, o pastor viu fulano entrar, ele correu lá, e preparou esse powerpoint agora, não, alguns de vocês, inclusive entraram depois, que eu já estava aqui, por que digo isso queridos, porque a certo dia, encontrei com alguém dessa igreja, e alguém simplesmente falou o seguinte, é, eu não piso mais na igreja, porque o pastor, alguém foi no ouvido dele, buzinou, e ele fez um sermão, falando do meu problema, eu pergunto irmãos, quando você lê a Bíblia, quando você lê o Espírito de profecia, você não vê Deus falando para você? Eu vejo, quando eu leio a palavra de Deus, parábolas, ensinamentos, eu vejo Deus falando para mim, então, quando aqui vem, independentemente de quem venha, Napoleão, independentemente de Jó, independentemente de Carlos, independentemente de quem venha, se vai usar a palavra de Deus, é possível, que naquela mensagem, eles vão falar para mim, então amados, Deus deseja que você seja realmente firme, que nós não sejamos enganados, que o inimigo tem armado ciladas e ciladas, o inimigo tem uma varinha, e ele pesca, e você não sabe como ele pesca, terceiro ponto, aprender a dizer, o que? Sim, sim, não, não, olha o que disse Jesus, com relação a isso, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disto passar, vem do, maligno irmão, então essa é a palavra do cristão, sim, sim, não, não, eu e você, precisamos realmente saber, eu e você precisamos saber queridos, o que na realidade nós precisamos, a palavra ali não, os cascateiros, os conversas fiadas, tem pouco ou quase nada para oferecer, geralmente vive iludindo a si mesmos, e muitas vezes envolve os outros, são fofocas, são problemas, conversas fiadas, é, onde eu preguei aqui, uma expressão muito forte, que dizem que, é preciso tomar cuidado quando grupos se reúnem, porque muitas das vezes, Satanás pode tomar posse desse grupo, e as conversas irem para conversas improdutivas, e conversas fiadas, os cascateiros, os conversas fiadas, tem pouco ou quase nada para oferecer, geralmente vive iludindo a si mesmos, e muitas vezes envolve os outros, é melhor você ser bastante autêntico e dizer, isto eu não faço, com isto eu não compactuo, compactuo, disto eu não, participo, bem querido, seguindo aquilo que Jesus falou, deve ser sim, sim, não, não, se tiver dúvidas, fraqueza, incerteza, indecisão, qual é o conselho? Invoque o nome do Senhor, pois ele promete, porque a mim, se apegou com amor, e eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, quarto e último queridos, não deixe espaço, espaço para quê? Isso quer dizer, ocupe todo o seu potencial, mente desocupada, disse alguém é? Isso é verdade ou não irmãos? Mente desocupada, é oficina de Satanás, irmãos, como nós não temos nada para fazer, principalmente nada a salutar, é um perigo, começam a vir pensamentos impuros, começam a vir manobras, uma série de coisas, então, precisamos manter a nossa mente ocupada, em cima daquilo que é puro, em cima daquilo que dignifica o homem, que realmente edifica o homem, programe sua vida para não dar espaço a Satanás, não dormites nunca, na estrada da vida, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio, no meio do trigo, e retirou-se, o campo é o mundo, disse Jesus, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e o ceifeiro, são os anjos, Mateus 3, 25, 38 e 39, bem irmãos queridos, em Cristo Jesus, nós fomos salvos para sermos vencedores, em Cristo Jesus, nós estamos sendo salvos, para sermos vencedores a cada instante, e em Cristo Jesus a sua volta, nós seremos definitivamente salvos, para sermos vencedores pelos séculos dos séculos, sanção, um homem, que Deus o chamou, Deus o abençoou, e ele pôde ver as bênçãos de Deus, os próprios inimigos filisteus temiam, porque viam nele as bênçãos de Deus, deixou escapar tudo, agora, eu quero só concluir, trazendo a nós o seguinte pensamento, vejam só o que aconteceu, sanção foi, para o campamento dos filisteus, contrariando totalmente aquilo que Deus, já tinha dito lá no início, não se envolva com os filhos, dos filhos do mundo, em uma série de coisas, mensagem reprisada, em primeira corrente que diz, não se envolva com o julgo desigual, não vá se envolver com quem não é da mesma fé, uma série de coisas, sanção, desconsiderou, foi lá, se envolveu com aquela primeira mulher de Tina, mesmo assim, a misericórdia de Deus, acompanha o raciocínio queridos, para que você quem sabe, pare de brincar com Deus hoje, acompanha o raciocínio, mesmo assim Deus deu misericórdia, misericórdia, foi misericordioso com sanção, mesmo ele fazendo isso, se unindo, alguém que não era, que Deus não aprovava de maneira nenhuma, mesmo rejeitando o conselho dos pais, Deus ainda, usou de misericórdia, deu poder a esse homem, que esse homem fez o que fez, foi lá, matou 30 homens, pegou as camisas, pegou as vestivais, e deu lá, porque a mulher dele, infelizmente, o traiu com esses homens, dizendo que, do segredo do enigma, depois veio, mesmo assim, Deus deu força, e ele, matou, mil homens, com uma queixada de jumento, Deus dando as oportunidades, mesmo tempo, para que ele pudesse ver, e sanção não viu, até que ele chegou o momento, chega a sanção, acabou, as oportunidades foram dadas, uma, duas, três, conta aí, já perdi as contas, quantas vezes, as oportunidades foram dadas, para que, não tem jeito, até que lamentavelmente, queridos, ele quebrando seu voto, de fidelidade com Deus, permitiu que cortasse, lá Dalila, interesseira, o levou o cativo, e teve seus olhos vazados, furados, foi humilhado, e naquele instante, ele falou, Senhor, pela última vez, que eu morra com eles, mais que minha força vem, realmente, aconteceu isso daí, mas um projeto de vida, para a libertação, para o povo de Deus, foi descartado, por uma vida leviana, por uma vida de infidelidade, irmãos queridos, Deus hoje tem falado com você e comigo, olha, olha o meu santo sábado, observe por favor, olha, seja fiel nos meus dízimos, não toque, porque me pertence, olha, cuida do seu corpo, porque é meu templo, se você destruir, eu vou destruir a você, mas Deus está dando misericórdia, Deus está dando o templo, está falando com todos nós, irmãos, Deus está dizendo, ande dos meus caminhos, olha, a minha lei, quem salva é meu filho, Cristo Jesus, porque eu amei vocês, que eu dei, o meu filho amado, mas, não brinque com a minha lei, olha, considere a minha lei, e considere os meus estatutos, e por vezes, queridos, nós estamos brincando e atropelando, aí vem a pergunta, até quando? Até quando? Às vezes as coisas acontecem, queridos, e nós lamentamos, ah, por que aconteceu isso com fulano, por que aconteceu isso com Beltrano? É lógico, queridos, que nós não estamos na igreja, simplesmente para devolver dízimos, para ver que cai mais dinheiro na conta, nós devolvemos dízimos, por obediência ao Senhor, é lógico que eu não venho à igreja ao sábado, para me aparecer e dizer, está vendo, eu sou diferente de todos vocês, aí eu, do mundão, não queridos, eu venho à igreja aos sábados, procuro, procuro observar o sábado, por obediência ao Senhor, não simplesmente esperando, bem, vou guardar o sábado, e agora Senhor, qual a minha recompensa? Deus nos chama para fazer troca com Ele, mas Deus nos chama para sermos fiéis, e aí no momento que nós somos fiéis, que Ele vê que nós somos fiéis, opa, não se preocupe, as janelas do céu serão abertas para você, da saúde, da prosperidade, por que não? Não pregamos prosperidade, mas a Bíblia fala que os filhos de Deus foram prósperos, mas queridos, tem uma condição, se tão somente nós guardarmos os mandamentos de Deus, fomos fiéis ao Senhor, Ele estará apto a nos abençoar, por vezes, Ele pode permitir sim, uma carne, um espinho na carne, como aconteceu com o apóstolo Paulo, porque Ele sabe todas as coisas, mas mesmo naquele momento, Ele não desamparou, Paulo, a minha graça te basta, algumas vezes, Ele pode permitir sim, que a sua oração não seja ouvida, a de Jesus também não foi ouvida, Pai, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como Tu queres, e não foi passado, queridos, Deus não respondeu a oração de Cristo Jesus, mas, como? O próprio Pai não respondeu a oração do Filho? Vejam, queridos, porque Deus sabe todas as coisas, mas Deus não deixou Jesus sozinho, enviou o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel descortinou, e fez com que Jesus Cristo visse além da cruz, visse além do cálice, além daquela aprovação especial, quem? Napoleão salvo, Azinha salva, o Luiz salvo, viu o Rodrigo redimido, lavado pelo santo de Cristo Jesus, irmãos queridos, a nossa função deve ser, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos, essa deve ser a nossa função, queridos, nós precisamos entregar ao Senhor a cada dia, Senhor, por favor, trabalhe em minha vida, tire de mim tudo aquilo que não seja a Tua vontade, Senhor, a minha inclinação é essa, mas eu sei que não é a Tua vontade, por favor, me dê forças para vencer, esse é o propósito de Deus, queridos, esse é o propósito de Deus, você e eu não fomos chamados à toa, irmãos, eu era católico, dedicado naquilo que eu fazia, todos os dias eu rezava o meu terço, às vezes dormia com o terço na mão, chegava tarde o curso para vestibular, era 15 para meia noite, meia noite, estava eu sentado, cansado do dia, quando eu tinha que trabalhar, acordar quatro e meia para fazer a minha lição, minha Bíblia, ler os meus livros, e seis horas eu estava já na rua, indo para o trabalho, saía do trabalho ainda cansado, suado, ia fazer o curso vestibular, porque eu queria fazer arquitetura, foi quando então senti o chamado para fazer teologia, sabe queridos, não é fácil, mas no Senhor você pode todas as coisas, no Senhor nós podemos todas as coisas, você e eu fomos chamados, o seu chamado quem sabe, veio pelo familiar, o outro veio por uma série de conferência, o outro pelo que assistiu, a um programa da TV Novo Tempo, não importa, alguém achou um livreto grande, o conflito se converteu, outro se achou numa Kombi, na região serrana do Rio de Janeiro, numa enchente que teve há uns 4, 5 anos atrás, encontrou lá um livreto, sinais de esperança, se converteu, não importa a maneira, Deus chama diversas maneiras, e se eu e você, nos mantivermos no chamado, Ele vai nos abençoar queridos, mil cairão a sua direita, 10 mil a sua esquerda, direita, não importa, mas você não será o quê? Atingido, afetado, porque o Senhor Deus cuida, então nesta manhã queridos, eu faço um apelo para mim, e para todos vocês, vamos ser nazireus, de Deus, nesses dias em que vivemos, no que diz respeito, a fidelidade, aos princípios e orientações, que Ele colocou, como símbolo de fidelidade, quer seja o sábado, quer seja o dízimo, quer seja o cuidado com o corpo, quer seja a nossa língua, que nós sejamos realmente fiéis, irmãos, ao Senhor, vamos deixar que Deus cuida o resto, nós não vamos tomar o lugar de Deus, entregue para Deus, bem, a coisa não saiu dessa maneira, bem Senhor, eu não consigo entender, mas o Senhor sabe todas as coisas, às vezes, queridos, nós julgamos, até eu, às vezes a gente julga situações, depois, meu Pai, se eu me perdoe, eu pensei mal, eu pensei errado, queridos, nós precisamos ser puros, nós precisamos cada dia ser transformados, cada vez mais, pureza, no sentido de buscar essa semelhança com Cristo, para nós sermos melhores, nós queridos, que, se eu não me vigiar, terminei o sermão, saio ali, já estou cometendo coisas que não deveria, já estou falando coisas que não deveria, já estou pecando, então nós temos que nos policiar a cada dia, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, e que a nossa fé, possa nos levar a vitória sobre o mal, sobre o pecado, que a nossa fé, possa nos fazer vitoriosos em Cristo Jesus, a cada instante, vamos cantar o hino 261, para concluirmos a nossa mensagem, neste dia, queridos, 261, fé é a vitória, 261, 152, 153, 204, 184, 18 détails, a EveryINO, 215, Amém. A nossa fé, vitória, ao mundo irá vencer. Fé, vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé, vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus. Brilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé, vitória, é que tudo nos traz a paz. Fé, vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé, vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. O povo irá vencer, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor. Fé, vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé, vitória, sim, fé sempre tem poder. Obrigado, querido Deus. Obrigado, porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Obrigado, porque no sangue que ele derramou, Satanás não tem poder algum. Querido Deus, que tão somente possamos viver essa experiência com Cristo, para que a nossa vida possa demonstrar os frutos do Teu Espírito, possa demonstrar uma vida vitoriosa. Nos abençoe, nos ajude em decisões que temos que fazer. Decisões para ser leais, fiéis a Ti, às Tuas orientações. Decisões, quem sabe, Senhor Deus, tomar uma decisão para ser batizados, entregar a nossa vida a Ti. Cuida do Teu povo, Senhor Deus, cuida de nós. Obrigado pelos ensinamentos à Tua Palavra. Que eles não sejam em vão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. 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 Amém. 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 Amém.